Sou foda Na cama desculacho Na sua sala ou no quarto No beco ou no carro No beco ou no foda Na cama desculacho Na sua sala ou no quarto No beco ou no carro No beco ou no carro O Nicão que vai mandar Pra todas as meninas Toma pica Toma pica na periquita Toma pica Sou foda, na cama desculacho Na sua sala ou no quarto No beco ou no carro No beco ou sou foda Na cama desculacho Na sua sala ou no quarto No beco ou no carro No beco ou no carro O Nicão que vai mandar pra todas as menina O Nicão que vai mandar pra todas as menina Toma a pica Toma a pica na periquita Toma pica, toma pica na piriquita Toma piro, toma piro, cara violenta Na pica tu sobe da pica do central Toma piro, toma piro, cara violenta Na pica tu sobe da pica do central